A Receita Federal anunciou nesta quinta-feira o lançamento do CPF Digital. Trata-se de um aplicativo com a versão digital do documento. O CPF é necessário para acesso a serviços públicos e, durante a pandemia de Covid-19, é uma das exigências para a liberação do auxílio emergencial. O aplicativo foi desenvolvido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados, o CERPRO, e tem ainda um chatbot que auxilia no preenchimento da Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física 2020. O aplicativo está disponível para Android e iOS. A ferramenta pode ser encontrada nas lojas virtuais Google Play e App Store. A ferramenta pode ser encontrada nas lojas virtuais Google Play e App Store. A ferramenta pode ser encontrada nas lojas vinculadas na lojas de PCF Digital.